Pois é, o programa Gente Carioca, diretamente de Ipanema, abrindo o programa hoje, canal 6 da NET TVC, meia noite, sexta pra sábado, meia noite, e já começando, Neville de Almeida, lançando seu documentário sobre sua própria vida, tivemos todos lá, vamos assistir, Cida Moraes esteve lá, Gente Carioca! Ai, tesão, gente, eu já vim conferir o filme do cronista da beleza e do caos, do Neville de Almeida, ai, vamos invadir, ó. Sou o cineasta mais censurado da história do cinema brasileiro, sou o cineasta com mais certificado de censura contra, sou o cineasta com mais filmes interditados. Canalhas incompetentes, que não tinha a menor dignidade pra falar desse filme. Há uma cena na piscina que o sexo é quase que explícito. Parece uma cena real, mas não é. Aquilo era exatamente assim naquela época, uma logia mesmo. Época do Barracido, época do LSD. Na época do sexo, droga e rock and roll, Neville era muito sexo, droga e rock and roll, né? Você, Neville, é um tarado. O que é esse tarado pra mim? O tarado é quem tem vontade, quem tem tesão. Ele é um cara que faz as coisas com tesão. Todo brasileiro queria curver a Sônia Braga. Todo mundo se identificou, se lembra explodidos. Durante 15 anos foi a maior bilheteria do Brasil. Ele extrapola o cinema quando ele chega com o Cosmo Pocket. Neville era um cara de arte mais radical, de tudo mais radical e que ao mesmo tempo virou a coisa mais popular do mundo. Qual é o papel do artista? Não é mostrar seu olhar sobre uma coisa? A arte é transformação e a arte é transmutação. Não está ficando bom ele ficando refletindo, refletindo. Não precisa, precisa dessa performance. Não precisa ficar bom. E a gente carioca hoje invade Neville de Almeida, o cronista da beleza e do caos. Meu Deus, eu estou com ele do meu lado esquerdo aqui. Esse homem que ele revigora, ele refaz, ele cria, recria. Enfim, ele está sempre na onda e no momento certo, no ponto certo. Conta pra gente o que vai acontecer hoje. Hoje vai acontecer o lançamento do filme, o cronista da beleza e do caos. É um documentário sobre a obra desse artista, Neville de Almeida. E é uma revisão do cinema brasileiro dos últimos 50 anos. É muito importante que as pessoas possam conhecer, entender e ter a oportunidade de assistir um filme que fala sobre a história do cinema, a história do cinema brasileiro e muito da história do cinema universal também. O cinema é emoção. O cinema é uma provocação artística. E nós estamos aqui pra provar isso. O que interessa é poder assistir o filme, que é uma retrospectiva da dramaturgia do cinema brasileiro. Uma dramaturgia ousada, uma dramaturgia futurista, uma linguagem e uma poética que é toda cheia de invenção e de originalidade. Existe aqui uma invenção de linguagem que pode amoldar todos esses últimos anos da história do cinema brasileiro. Bom, já disse tudo. Eu não preciso nem perguntar mais nada. Neville de Almeida tem que assistir. Não podem perder uma beleza. É. Neville de Almeida, o cronista da beleza e do caos. Não percam. Ninguém consegue ficar impune. Se você for ao cinema, sentar naquela cadeira, tu vai começar a pular, coçar a cabeça, virar a orelha, torcer o pescoço, subir na cadeira, descer. É uma tempestade de emoções. Um turbilhão de emoções. Obrigada, show. Cida Moraes, diretamente do Gente Carioca, para você, levando arte e cultura. E a gente vai agora conversar com o Cavi Borges, produtor desse filmácio que vai rolar, do Neville, maravilhoso, que se chama Cronista da Beleza. E do caos. A cara dele. Conta para a gente, Cavi. Então, Neville é uma figura, uma pessoa importantíssima na história do cinema brasileiro. O Mário Abade, diretor, me chamou para ajudar nesse filme. Eu sou produtor, né? A gente tentou muito tempo, patrocínio, não conseguiu, muito difícil. Acabou a gente resolvendo fazer na raça e depois o Canal Brasil entrou. Mas é uma honra poder contar a história do Neville, essa figura tão importante, tão diferente do nosso cinema, né? Bom, e aí? A gente vai assistir? Essa pipoca é para quê? Neville de Almeida também é pipoca. Vamos assistir, tá ali na sala. Vamos embora. Obrigada. Valeu. Paulo Bete, presença marcante hoje na estreia do filme do Neville de Almeida. Conta para a gente, Paulo. Como é que a expectativa desse documentário? É conhecer um pouco mais do Neville, né? Da obra dele, que eu conheço alguma coisa, né? Eu vi Navalha na carne, os sete gatinhos, a dama do lotação foi um mito para mim. E, então, essa é a expectativa, ouvir ele falar e as suas tiradas, a sua forma peculiar de enxergar o mundo. Obrigada. E o seu personagem na novela? Conta para a gente um pouquinho. É, ele está sofrendo, né? É um sofrimento, como diria o Domingos de Oliveira, dostoievskiano. É verdade. Mas está sendo um sucesso. Eu acho que eu estou fazendo o que eu posso. A novela é boa, né? O personagem é bom. A minha dupla com a Iliane está ótima, né? Maravilhosa. De bem. A gente tem um entendimento legal. Acho que os autores estão fazendo uma história bem cheia de peripécias e reviravoltas. E assim como é a vida, né? Obrigada. Obrigado você, querida. Muito obrigado. Gente, carioca invade na sua casa.